E aí Empate, já lembrei aqui, um empate em 2020, depois a derrota para o esporte em 2021 E hoje está fazendo 2x0, Banegas pelo meio, tentou o balanzinho, voltou para ele a bola Vem de um 2020 espetacular, sob o comando do Eduardo Batista e vem o Cauã Olha o Cauã, de novo, fazendo fila, tenta mais um drible por baixo Perfeito Renan Dutra Então a bola chega no Edson Ratinho Vamos com a melhor opção do passe Vai para dentro para o Walter Recebe o Rajnei, volta no Pedro Costa Cruzou na área A bola no Renan Defesaça do Léo Júnior Tavares, é ele quem avança Leandro Ieza e Jean Carlos na área, por baixo, afastou o Renan Dutra Robinho, faz a tabela Ainda o Robinho, está sozinho para definir Está sozinho para definir Tinha defesa inteira do Retro pela frente Segura firme ali O Danilo, sem nenhum problema, já recomeça o jogo para o Afogados Faz o passe na frente, chega bem o Renan Dutra Vai trabalhando na... Tendo a sua primeira oportunidade no profissional neste ano Muito bem Bola na direita, cruzamento lá para dentro da grande área Buscando o primeiro Santa Bola saiu pela linha de fundo, é escanteio A mim você quer desafiar Eu também não sou campeão mundial Eu vou te convidar para jogar comigo, do meu lado Pedro Costa 2022, objetivo de voltar à Série C E buscar também o estadual Bola colocada lá para dentro da grande área Sobe mais alta a marcação, afasta o perigo de cabeça 48, faltando... Tentou o lançamento na frente, Renan chegou Renato devolveu para o Afogados Da casa domina Vai na ponta com o Anderson Chaves Chega Renan rasgando, mandando essa bola para fora Arremesso lateral para o tricolor E aqui é escanteio Gustavo Hermel na cobrança Quem sabe na bola parada o levantamento vem chegando o retroreino NÃO! GOOOOO! Léo Passos Desarme na bola Quem reporta esse é nocauteado em treino Inclusive da seleção É Dos tempos em que o jornalista acompanhava treinamento, né Léo? Tinha essa liberdade Iniciando aqui a construção do jogo Se posicionando entre os dois zagueiros Aí o Renan Dutra Lançamento feito para o Hermel GERFESSO Pedro Vitor Cruzamento para a Chiesa Renan Desvio do zagueiro do retroreino Aquele mais alegre, campeão do mundo com o São Paulo Trinta minutos Foguinho autorizado Levantamento na grande área Ai o toque Para fora Onde veio, hein? O área no Gustavo Hermel Gustavo Hermel tem a ultrapassagem do Pedro Costa Melhor para a zaga Paulistinha Afasta tudo Renan Dutra O área com a bola Mais enérgico, grita o tempo todo Pede intensidade o tempo todo E os jogadores no CT já estavam até comentando a diferença de estilo É muito mais parecido com o Hélio dos Anjos Que teve aqui o ano passado Lançamento para a frente Bola disputada ali com o Kelvin Fica em posse do Everton Bala Perde Volta para o retrô Diego consegue recuperar Devolve no Renan Dutra Vai pressionando ali o Técio Renan faz o lançamento Aí do retrô Que está vencendo por 3 a 0 É o novo líder do campeonato pernambucano Descanteio cobrado lá para dentro da grande área Sobe mais alto o Renan Na sobra de perna esquerda para fora A equipe fica igual, né? Fica empatada em todos os quesitos com o São José E divide a sétima colocação Igual em pontos Igual em gols feitos E gols sofridos Exatamente A única desvantagem E tirou o Evandro Uma opção do Roberto Fernandes Mas o Náutico de fato melhorou Um pouco a gente viu a dificuldade do Carlão O zagueiro ficou julgado já aqui conosco Valeu turma Vem a cobrança do escanteio Na marca do pênalti Saiu de soco Tirou o Rodolfo A sobra vai ficando por ali pelo alto De fora, cortou Vem o chute Agora explodiu na defesa Rebote do Botafogo Matheus Santos na frente Boa antecipação do Renan Dutra Brigadinho pela posse de bola no meio Fica com o Fabrício Deu cá E ele é um jogador rápido E ele tem habilidade ali pelo lado esquerdo Ele segura um pouquinho o Léo Duarte Que tava avançando bastante E o Caio também fica um pouquinho mais Pra ajudar naquela marcação Que é do lado A equipe do Figueirense Ainda em busca do gol de empate Nessa reta final da primeira etapa Renan Luiz Estica essa bola Sobe de cabeça o Renan Dutra Tirando mais uma Bola pelo meio Kevin Tem que Com cobertura do Renan Dutra Mas a saída não foi boa Dobra de marcação Renan Dutra Só na bola dá um bico Mas a bola fica ali Saída de bola Equipe do Figueirense Bola esticada na frente de novo Acompanha o Renan Dutra Faz ali a base de proteção Acompanha a saída de bola pela linha De fundo a arbitragem vai dar Sai da bola o Hereda Vai deixar pro Jean Carlos Vem o levantamento A bola colocada na área Na direção do Camutanga O corte foi feito O rebote vai ser do Náutico O corte também A equipa do Renato Henrique Interceptou ali Fez bem a leitura O Camutanga Na sequência no lance A falta em Kiesa Recebeu de calcanhar Botou na frente Deu um tapa Tocou bonito pra Ebert Dentro da área Fez o cruzamento O Renan Fez malabarismo ali O Renan Dutra O Figueirense Indo pra cima Figueirense Fica com essa bola A bola tocada na frente de novo Vem a disputa do Renan Dutra Sobra de bola com o Roberto Faz a proteção Domina Jean Marcos contra o Matheus Matheus que ganha Toca no Léo O Léo chuta a bola No meio de campo Vem o Renan Dutra Fica pro Matheus Silva Júnior Tavares Júnior Tavares Mais um levantamento Mais um levantamento Pro Renan Gol Será que vem pressão no Oeste Nos minutos finais Tá aí o Léo Arthur Bola por dentro Cauã Dessa vez não foi bem no domínio Recupera a Macena Vem no contra-gol Tira ali Meio de canela O foguinho A sobra Da equipe do Oeste Luiz Sicardo Faz o cruzamento De Paula Mata no peito A sobra de Léo Arthur Dá de gol Técio Faz com o perigo ali de trás A bola tentava O domínio Cristiano O Retro recupera Posta e bola Mais um corte do Rafael Thierry Agora de cabeça Mandou lá dentro Denner Ajudando aqui na entrada Da grande área A bola bateu Voltou Ficou pro Passe Melhor Pro goleiro Do Afogados O Léo Já solta no Paulista Renan Dutra Arremesso lateral Pro Afogados Com a bola pela lateral Na posse de bola Pra equipe do Botafogo Que tem pressa Para Corta pra perna direita Cruzamento é bom Na grande área Tentativa do Tavares Foi desarmado Fica com o rebote O Miranço Olha o contra-ataque No Matheus Tenta o giro Faz o cruzamento Paraújo Aparece ali Pra ficar com ela Lançamento à frente O Alassi Pernambucano Ficou pedindo a falta Arturo manda seguir Num cartão amarelo Pro camisa 9 Do Retro Juba Vitor Gabriel Passe mais à frente Trabalhando por ali 13 Cruzamento Vem na área Vem bola no bailão Mattson na cobrança Bateu Na meiuca Renan Dutra Gol Renato Saiu cara a cara Melhor chance dele No jogo Chute saiu fraco Com a perna direita E o Danilo Tava ligado na jogada Aqui vem trabalhando O Retro Lançamento ali Do Charles Buscava jogo Luiz Oiyama O Cássio Gabriel O Diego Gonçalves O Rafael Bilu Muitos desses atletas Em clubes das séries A E B Do futebol brasileiro Digamos assim Que são os ossos Do Ibis Faz o lançamento à frente Sobe ali O Renan Dutra Charles chega também Na cobertura O passe vai ao lado Pro preche Autoriza o árbitro Apenas um homem na barreira Volta cobrada Perna direita Segunda trave Sobe mais alta A marcação Renan Dutra Coloca pra fora De cabeça Bola tirada De cabeça Pelo Renan Dutra Giva De novo essa bola Com o Heine Leva pelo lado esquerdo Pra equipe do Figueira E despacha Essa bola Pro ataque Tentando uma ligação direta Botou o Bruno Paraíba Pra brigar melhor Pra defesa Fica com a bola Vai prendendo a bola Aqui pertinho da linha De fundo Pertinho da bandeira De escanteio Acabou dando de graça Pro esporte Chico dá um chutão Lá pra frente Falta cometida Pelo Renan Araújo Faz o passe no meio William Marcílio Vai conduzindo Puxa pra perna canhota Faz o passe à frente Corte feito Pela defesa do Retro Que já tenta vir No contra-ataque Renan Rebote Renan Autoriza o árbitro Todo mundo na entrada Da grande área Bola lá pra dentro Afasta o perigo Lucão de cabeça Na sobra Pra fora Breninho já solta no índio Índio no Matheus Silva Matheus Silva no Tauan Renan Dutra Tira E afasta a zaga do Retro A bancada frontal Mas aqui das sociais Do lado das sociais Por exemplo Que é o lado Que não aparece na televisão Nenhum refletor é ligado Já tá meio escuro no campo Viu? É As nossas câmeras Têm aquele recurso Pra deixar O gol que ele tinha feito Tinha sido E a gosto Pelo ABC Vai você Bola colocada lá na frente Na entrada da grande área Deixou atrás Olha o perigo chegando Mais fácil pra ele E o Robinho agora tá lá na ponta direita Tentando encontrar uma alternativa de jogo Corte de cabeça ali do Renan Dutra O Diego Fernando marcou falta Do Algueiro desperdiçando uma boa chance Danielzinho passou pela bola Bola pelo alto Renan Dutra pra fazer o corte O rebote é de Wesley Puxa aqui pro lado esquerdo